Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Legenda Adriana Zanotto